E hoje, gente? Ontem aqui a gente teve a Petro, que tá aqui no radar aqui. O que vocês falassem da Petro? O que vai acontecer com esse papel hoje aqui? A ação subiu bastante ontem, né? A alta do petróleo explodiu lá e segurou o nosso índice futuro, o índice Bovespa no peito, porque os outros setores estavam tudo caindo. O setor de commodity, as outras commodities, né? Siderurgia, metrologia caindo, vale caindo, o caso do minério. A gente viu o setor financeiro caindo na carteira do índice ontem e a Petro sustentando, segurando o índice, que caiu pouco mediante o comportamento do mercado ontem, é um viés negativo de uma possível inflação aí no mundo, né? Por conta do petróleo, é tudo o quê? É todas as teorias que se tem de mercado financeiro que é natural. O Cadro tomou na sua posição mediante as notícias. Pra hoje, vamos começar com o Eduardo, com o Edu, que tá chegando a semana fresquinho aí. E pra hoje, cara, como é que funciona? A Petro continua subindo? Então, acho estranho, né? Eu, por definição, não opero estatais, né? Mas eu acho estranho Petro subir dessa maneira, assim. Bom, tudo bem que não passou toda a alta do petróleo pro preço, né? Mas foi uma alta bem razoável de Petro ontem, porque parte do princípio de que o governo vai subir gasolina em algum momento, né? E eu acho que o governo não vai fazer isso. Esse novo governo não vai repassar aumento de petróleo dessa maneira pro preço. Ele já deu todos os sinais que não vai fazer isso, né? Que ele vai criar uma nova forma. Ele ainda não botou uma nova fórmula de cálculo do preço de gasolina no preço porque ainda não teve necessidade, né? A população tá meio que acostumada com o nível de preço agora, mas no primeiro momento que o petróleo subir ou o dólar subir e o preço da gasolina subir em reais, ele vai se ver numa situação mais complicada e acho que ele não vai repassar. Eu acho que ele não vai repassar ou vai repassar menor. Então, realmente, não entro muito nessa onda da Petrobras subindo por causa disso, não. Mas ontem deu uma estilingada aí, ô Guga. Ontem a Petro segurou no peito o índice, né? A gente acabou se falando no final do dia, você não acompanhou muito o mercado ontem, né, Guga? Não teve muito tempo ou você acompanhou? Eu não entendi muito bem. Não, não consegui acompanhar muito o mercado ontem. Tava meio off ontem, nessa segunda-feira. Tinha algumas questões aqui da empresa pra resolver. Mas vem, sim, o movimento da Petro. Acho que vem muito alinhado também com o movimento da OPEP ali e toda a tensão em relação a esse mercado de petróleo. Até mandei no nosso grupo ontem de noite, ou final do dia, o que um amigo meu que acaba operando nas plataformas de petróleo me mandou. Ele falou, poxa, dois anos atrás, eu tinha que rezar pra poder ser chamado pra alguma operação. Ele fica lá na ponta da broca, lá da perfuração dos poços em águas profundas. E aí, agora eu tenho que ficar rezando pra não me chamarem pra uma operação, porque tá muito aquecido, estão investindo muito no setor de óleo e gás. Então, ele falou assim, poxa, ninguém investe na velocidade que esses caras estão investindo pra perder dinheiro. Então, vem aí uma tendência muito forte aí na visão dele em relação ao petróleo, em relação ao mundo. Foi dele que eu vim com a teoria lá atrás, dois anos atrás, que o petróleo poderia chegar a 100 dólares. O barril, quando a gente estava a 65, eu olhava o cenário, tinha um cenário de alta mínimo que chegaria na região ali dos 100 dólares. E foi com as informações dele que acabei criando esse cenário, criando essa tese. E agora, de novo, o petróleo corrige o que corrigiu e, querendo ou não, fechou ali uma situação de baixa. E tem espaço pra voltar a subir. E quando a gente olha pra Petrobras, também, ali na região dos 22,85, tô olhando aqui, minha colinha aqui, no meu gráfico, não sei se o pessoal consegue compartilhar aí a nossa tela, mas aqui na região de 22,85, pra mim, a gente tinha uma região de fundo que, pelo menos, voltaria aqui pra 25,40. Então, mesmo que volte pra 25,40, ainda é uma questão de repique. Mas, poxa, você pensar aqui de 22,85 pra 25,40, tá falando aqui de 2 reais, 2 reais e 60 centavos, mais ou menos, 2 reais e 55 centavos. Então, tem aqui um movimento de mais de 10%, que se tem aqui de possibilidade de alta aqui da Petrobras. Acabou que tinha fechado sexta-feira bem feio e, com notícia, voltou a continuar no movimento pra ir lá buscar a região dos 25,40. E, pra mim, depois tem espaço, se o mercado resolver continuar melhorando, tem espaço pra ir bem forte pra cima. Quando eu olho aqui pra um cenário aqui pra Petrobras e começo a criar aqui as minhas projeções, mas, poxa, acredito sim, tem espaço aqui pra voltar pra região dos 28 reais, região de 31 reais. Então, não me surpreenderia. Se a gente for olhar aqui mais afastado, toda a correção da Petrobras tá aqui. Começou lá em outubro, outubro do ano passado, veio, provavelmente terminou aqui a correção e tem uma janela pra começar o rali de alta também, 15 pra cima. Tá, então... O Boixá mexeu comigo, que eu tava pessimistinha, né? Aí, pô, mexeu no meu bril aqui e resolvi começar a olhar com olhos positivos. Agora me aguentem. Vocês vão ter que olhar. Eu vou começar só a falar coisa boa pra vocês aqui no pre-market, né? Então me aguentem agora. E aí